Olá pessoal, no vídeo de hoje nós iremos falar sobre a concentração comum. A concentração comum, ou também chamada de concentração, é definida como a razão, ou seja, a divisão existente entre a massa do soluto e o volume de uma solução. Também pode ser pensado pelo volume do solvente, já que ele é o que abrange a maior parte desse volume. A fórmula para a gente calcular matematicamente essa concentração é igual a C, que vai indicar a concentração comum, ou seja, a razão de massa sobre o volume, que vai ser igual a M, a massa do soluto, e o V maiúsculo, que é o volume da solução ou também o volume do solvente. A unidade padrão para a concentração, para cálculo dessa concentração, é grama por litro, já que grama vem da massa e o litro vem do volume. Inclusive, é uma super dica para vocês, quando forem fazer os cálculos de concentração comum, levarem a unidade padrão a sério, porque ela vai definir, inclusive, se você precisa ou não fazer alguma conversão de uma das unidades de massa e volume para poder fazer o cálculo da concentração. Em geral, as questões de anem e vestibular perdem essa unidade padrão como referência. Vamos pegar um exemplo de aplicação da fórmula de forma bem simples, que é nesse primeiro exemplo para vocês aí. Qual é a concentração em grama por litro de uma solução de iodeto de prata, com fórmula IAG-I, contendo 3 gramas em 2 litros de solução? Então, aqui eu coloquei primeiramente essa primeira parte, organizar os dados que eu tenho na questão. A concentração, que ele pergunta qual vai ser a concentração, então, quem eu quero calcular, eu não tenho esse valor ainda. A massa, que é 3,0 gramas, e o volume, que é 2 litros. Com essa organização, eu posso partir para a segunda etapa, que seria a aplicação desses dados que eu já tenho na fórmula, que é C igual a M sobre V, substituir o valor de M por 3,0 gramas e o valor de V por 2 litros, e efetuar a divisão matemática simples, 3 dividido por 2 vai dar um valor de 1,5 gramas por litro. E aqui um detalhe importante, eu preciso colocar o soluto da solução na questão final, na resolução final. Então, seria 1,5 gramas por litro de AG-L, no caso do iodeto de prata. Por que eu preciso colocar o soluto? Para identificar, para dar um rótulo na minha solução, para dizer de que ela foi feita, como em geral a gente utiliza a água como soluto, ou melhor, como solvente, fica mais fácil você identificar essa solução quando você coloca o nome do soluto utilizado. Nesse caso, foi o iodeto de prata. No segundo exemplo, eu já peço para vocês calcularem a quantidade em gramas de ácido clorídrico necessárias para preparar 2,5 ml de solução aquosa, ou seja, nosso solvente é água, do ácido, com concentração de 12 gramas por litro. Aí já é uma outra aplicação da fórmula, porque eu estou envolvendo não só o cálculo, mas a solução, ou melhor, da concentração, mas aqui agora o cálculo da massa. Então, nós vamos fazer o mesmo processo, organizar os nossos dados primeiramente. Eu já tenho o valor da concentração, que é 12 gramas por litro. Sei também que a massa vai estar em gramas, é o que eu quero calcular. E nós temos o valor do volume, que é 2,5 litros. Aplicando a fórmula e substituindo os valores já conhecidos, nós vamos ter 12 igual a M sobre 2,5. Fazendo a multiplicação cruzada, nós vamos ter M igual a 12 vezes 2,5. Efectuando a multiplicação, teremos que a massa do soluto vai ser 30 gramas de ácido clorídrico, ou seja, nós vamos precisar de 30 gramas de ácido para dissolver essa quantidade de água e promover a concentração de 12 gramas por litro. Nessa terceira questão, no caso, uma questão da PUC Campinas, eu já vou ter um processo um pouco mais complicado, mais complexo, vamos dizer. Evapora-se totalmente o solvente de 2,5 ml de uma solução aquosa de cloreta de magnésio, o MgCl2, de concentração de 8,0 gramas por litro. Quantas gramas de solutos são obtidas? Então, nesse caso, eles vão evaporar a solução, ou seja, ele vai retirar da solução aquilo que foi utilizado para dissolver o soluto, que nesse caso vai ser o solvente. Então, nós vamos tirar o solvente, que foi a água, com a solução aquosa, que foi a água, e vamos deixar apenas o soluto que foi utilizado. Ele quer saber quantas gramas de soluto vão ser resultantes desse processo, ou seja, quantas gramas de soluto que eu utilizei para preparar a solução, se eu não tivesse evaporado o solvente. Então, mais uma vez, nós vamos organizar os dados. A concentração é 8 gramas por litro, a massa nós queremos calcular, e o volume nós temos que é 250 ml. Observe que a nossa concentração está em grama por litro, então eu não posso efetuar os cálculos, partir para a próxima etapa, sem antes fazer a conversão desse valor de volume de 250 ml para litros. Aplicando a regra de três simples, então nós vamos ter 1000 ml, equivale a 1 litro, 250 ml, vão equivaler, nesse caso, a X, que vai ser igual a 0,25 litros. Feito esse passo, agora sim eu posso aplicar na fórmula de concentração. C é igual a M sobre V, substituindo o valor de C, que é a concentração, tem 8, igual a N sobre 0,25 litros. Fazendo a multiplicação cruzada, eu tenho o valor de M, 2,0 gramas de MgCl2, ou você pode também escrever coleta de magnésio, fica a seu critério. Então, tanto na questão anterior quanto nessa, a gente aplicou a fórmula para encontrar a massa. A diferença é que nessa nós tivemos que converter primeiramente o volume, porque ele estava em ml e não em litro. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco sobre a concentração comum, e nos próximos vídeos falaremos mais sobre outros tipos de concentração. Tchau, tchau. 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 Tchau.